Para ter certeza que você vai comprar um curso original do Peter Jordan, pessoal, aqui, ó, Viver de YouTube, você tem que estar entrando no link oficial dele. Esse link aqui é o site que eu vou estar deixando na descrição e para você comprar é muito simples. Você, depois de ter entrado, vai entrar aqui nessa parte principal. Quando rola para baixo, você já pode, pessoal, clicar aqui em cima em Quero Ser Um Youtuber. Clicando aqui, ó, já vai estar te direcionando para a página de pagamento. Mas caso você queira, dê uma olhada, né, antes de comprar, tire suas dúvidas. Aqui, ó, todas as dúvidas, tem perguntas, respostas, se é vitalício é, se você pode pedir reembolso, se você não gostar, você pode sim, e os bônus que você vai ter está tudo aqui, beleza? Se você quiser comprar, como eu falei, basta clicar no Quero Ser Um Youtuber aqui na parte superior ou descer em qualquer uma dessas partes verdinhas aqui, ó. Clicando aqui, vamos agora abrir a outra parte, parte importante de pagamento. Aqui nessa parte, você vai colocar o nome, presta atenção, o nome completo, o e-mail, e vai digitar novamente o e-mail aqui, ó. Esse nome e o e-mail é o que você vai receber o acesso para assistir às aulas, entendeu? Bote aqui o seu nome, o e-mail que vai receber a aula, e você vai escolher aqui embaixo a forma de pagamento. Vamos supor, vou botar aqui o nome Davidson, o meu e-mail aqui, ó, confirmei. Assim que eu pagar, vou receber neste e-mail o acesso, né, com senha e tudo. E aqui embaixo, você vai estar escolhendo a forma de pagamento, como cartão de crédito, cartão virtual, boleto bancário, Pix, Paypal. Isso aí fica a seu critério, qual você vai escolher. Vamos aqui pelo cartão de crédito. Você vai colocar aqui os seus dados. Se você for menor de idade, peça seus pais, beleza? Os seus dados aqui, número, mês, ano e o código. E se você quer parcelar ou não. Aqui embaixo, pessoal, tem uma caixinha, se você quiser marcar, ó, para acrescentar, né, o e-book, como ser youtuber do PTZ. Isso aqui você acrescenta se você quiser, ó, entendeu? Isso aqui não precisa. O valor aqui, ó, 297 no momento atual. Você vai clicar em comprar agora. Caso seja no cartão virtual, você vai colocar aqui a mesma informação. O Pix, pessoal. Eu comprei o meu pelo Pix. A forma de pagar vai ser a mesma. Tanto faz como lá o carro vai ter que ter um acesso. Vamos pelo Pix. Eu venho aqui, ó, comprar agora. Pedido gerado. Agora você só precisa finalizar o pagamento. Com o seu código QR aqui gerado, pessoal, você basta clicar aqui, ó, copiar. É o código do Pix. Ou você pode ler com o seu aplicativo, né, do banco que você tem aí. Pagar com o QR Code. Com o seu aplicativo do banco aberto, você vai na opção Pix. E vai procurar aqui, ó, pagar com o QR Code, pessoal, que tem uma camerazinha. E aí, agora, automaticamente, ele abriu esse leitor. Você vai direcionar. Pronto. Já capturou aqui, ó. É simplesmente fácil. Você agora rola para baixo. Vai marcar aí para quando. Dependendo do seu celular, aplicativo, você marca aí e clica em pagar. Feito isso, você paga, pessoal, pelo Pix. É de imediato aqui o acesso ao curso. Você vai receber um e-mail com acesso à aula. Onde você vai estar fazendo o seu login. No meu caso aqui, eu estou usando o e-mail de minha esposa. E você vai fazer o seu login e vai ter o acesso aqui a essas aulas aqui todas. E vai sair daqui, ó. Muito feliz, beleza? Se gostou, deixa o like aí, né, para fortalecer qualquer dúvida que você tenha. E aí E aí E aí